Dorme, dorme, dorme Tá com sono, quer dormir Dorme, dorme, dorme Que um sonho lindo vai sorrir Dorme, dorme, dorme Um anjo bom vai te seguir Essa noite já vai longe Longe, longe Já é hora de dormir Os pais de Vicente estavam muito preocupados Até que um dia receberam uma carta dele Contando suas aventuras Dorme, dorme, dorme Dorme, dorme, dorme Dorme, 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 dorme